Música Nossa linda, bela e maravilhosa, sobradinho em clima natalino, boa noite, boa noite pra você Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz Sexta-feira com Feira do Livro no centro da cidade, grande público circulando pelo centro Comendo um sorvetinho, tá calor hoje, é sexta-feira Visitando também as estandes da Feira do Livro, da Ferarte E claro, acompanhando os shows e apresentações da 27ª Feira do Livro Que continua hoje e amanhã no centro da cidade Que o Natal existe e ninguém é triste Que no mundo há sempre amor Mandando aquele abraço especial ao nosso prefeito Armando Mayroff Que bom, que bom a gente ter pessoas, ícones da nossa musicalidade gaúcha É o fim de ano em Sobradinho, nas lentes da Manchete Siga nosso canal no YouTube e veja vídeos semanais Nosso site, Estúdio Manchete.com e Agência Manchete nas redes sociais Sempre com apoio de Solução Net Telecom Internet de qualidade, estabilidade, velocidade É a Solução Net Telecom Uma empresa sempre conectada com você Boa noite, bom fim de semana Bom Natal, Feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra... Pra... Pra...